Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui da série Corre que está de graça, acabamos de postar um, já vamos postar outro E este aqui é o Celeste e o Inside, inclusive o Inside eu comprei no dia 3, se eu esperar mais um pouquinho eu tinha pego de graça Me parece que eu paguei em torno de 16 reais, se eu não estou enganado É, poderia ter economizado esses 16 reais e comprar outro jogo E está de graça na Epic Game Store, Celeste e Inside Então vamos clicar aqui para ver se a gente vai ser redirecionado Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo pessoal, aí vocês podem clicar aqui, entrar aqui Aí vocês clicam e vão ser redirecionados aqui para Epic Game Store Se você não tem o cadastro ainda é preciso que você tenha o cadastro Eu como já tenho o cadastro, eu vou fazer o login Eu posso pegar aqui também o Inside de graça, eu fico com os dois nas duas plataformas Dá para pegar, já que está de graça mesmo Esse jogo contém conteúdo adulto, recomendado somente para pessoas acima de 18 anos Continuar Esse aqui para quem não sabe é dos mesmos criadores de Limbo Então segue a mesma, é um jogo de atmosfera sombria Como vocês podem ver aí, começou É meio cabuloso esse jogo aqui Limbo já era meio cabuloso Imagina esse aqui que é mais coloridinho Olha o cachorro correndo atrás dele Então vamos aqui obter grátis Acho que ele vai pedir a senha agora Se eu já não estiver logado Vamos ver aqui Carregando seu pedido Eu acho que eu já estou logado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Finalizar o compra Ele parece zero aqui, você gasta zero Vamos marcar aqui Fazer o pedido Confirmar pedido Muito obrigado Baixar o inicializador Como eu não quero baixar agora Então eu vou deixar quieto isso aqui Agora vamos pegar o Celeste Está dois aí para vocês Eu recomendo O Inside, eu recomendo Eu não joguei ainda, mas Por ser dos mesmos criadores De Limbo Eu já joguei Limbo Mas Inside eu não joguei Inclusive até zerei Limbo É a mesma pegada ali Só que o Inside é mais É mais caprichado Então está aqui Pegamos aqui também Vamos entrar lá nos jogos Deixa eu ver aqui Onde é que é Conta Vamos ver se aparecem os meus jogos aqui Contas conectadas Histórico Bom, enfim É isso aí pessoal Então se eu ficar perdendo tempo Que o vídeo vai ficar muito extenso Se você gostou Deixa seu gostei Se inscreve no canal Se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Então até o próximo vídeo E faça bom proveito dos jogos aí E faça bom proveito dos jogos aí E faça bom proveito dos jogos aí